Olha só gente, a nossa equipe de reportagem Hoje nós estamos dando trabalho, hoje nós estamos dando trabalho para a concorrência A nossa equipe de reportagem da sucursal de Teofrotone Foi uma das homenageadas com o troféu Pacto pela Vida em Malacaxeta A solenidade contou com outros, vários colaboradores que também foram homenageados O Pantone Pesso tem as informações, o trabalho é sempre muito louvável A nossa equipe de lá trabalha mesmo, o Vitor Cui, o Pantone Pesso E é amigo de todo mundo, né? Esse cara é querido demais da conta, muito bom Eu gostei do Moicano, viu? Depois eu vou querer fazer um... Pode ou não? Deixa Muito bem, Roberto Com relação ao Pacto pela Vida A gente só gostaria de realçar que terminou na noite de ontem Uma solenidade comemorativa com entrega de troféus Aos participantes, aos colaboradores, aos incentivadores E a TV Leste sempre acompanha Porque o Leandro Silva, que realiza o Pacto pela Vida há oito anos Ele foi funcionário da TV, esteve com a gente E ontem foi a entrega dessas homenagens às pessoas que incentivam o Pacto pela Vida E é importante que a sociedade de Malacacheta preste mais atenção a esse importante evento Que quantas vidas foram salvas por conta do Pacto pela Vida e quantas ainda serão Então há necessidade de uma melhor discussão a respeito desse evento E aí a participação das forças de segurança O repórter cinematográfico Vitor Cui também foi homenageado Porque nós participamos e acreditamos nesse objetivo de salvar vidas Através do Pacto pela Vida em Malacacheta Roberto Sério, Fantônio, louvável Porque as pessoas acreditam muito na junção de forças Polícia Militar, Defesa Civil Também teve Corpo de Bombeiros Teve brigadistas, tiveram brigadistas A nossa equipe participou Lógica, gente, uma equipe de TV lá chama a atenção das pessoas Os jovens que estão lá estudando e acompanhando aquele trabalho Porque eles vão ser os cidadãos que vão ocupar os espaços Nós vamos passar, com certeza E eles vão chegar e vão ocupar os espaços Então é bom precaver com a segurança Saber como agir Então isso chama a atenção TV, polícia, bombeiro, todo mundo junto Para poder chamar a atenção e dar peso, volume também A esse projeto que o Léo Malacacheta Um cara extraordinário Conheço muito tempo Antes de começar a faculdade Já vinha e visitava a TV Ficava ali observando Eu gosto do Betão, gosto do Fantoni Aguiar Júnior na época Então, cara que sempre nos observava E hoje juntou essa família toda Corporação É um corporativismo, na verdade Entre TV, polícia e todo mundo junto Prestando esse ótimo serviço Que esse cara faz lá em Teoflotone Junto com o Vitor Pui Eu não resisti não Tá lindo Beijo no coração, meu amigo Se você voltar ainda hoje Tamo junto com as suas informações Obrigado por enquanto, tá bom?